Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que está vendo esse vídeo. Antes de mais nada, seja um fim de semana bem abençoado, bem próspero pra todos nós e em especial para os clubes nordestinos que vão estar começando o Campeonato Brasileiro da Série A. O Vitória tá voltando pra primeira divisão, o Bahia continua sua saga na primeira divisão buscando voos maiores. Então eu vou me atentar um pouco mais nesse vídeo aqui ao Bahia, sobre essa estreia do Bahia hoje contra o Internacional. E também vou falar, meu querido, sobre uma fala do Fábio Mota. Vocês lembram daquela situação que teve umas semanas atrás, do Bahia mandando o Sub-20 jogar a Copa do Nordeste, que acabou que o time levou uma goleada e o Vitória acabou não se classificando. não só por conta dessa derrota do Bahia, por conta também da sua erro de planejamento, eu vou colocar assim. Mas eu vou colocar a fala do Fábio Mota e a gente vai comentar sobre isso aqui. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente que a gente tá trazendo conteúdo diário, irmão. Todo dia falando do esquadrão aqui e os grandes destaques do futebol nordestino que você vê aqui no canal do Luna. Já adianto pra vocês, o Campeonato Brasileiro começa hoje e a gente vai fazer toda essa cobertura do Bahia nessa saga. Quem sabe, né? Quem sabe beliscar um a Libertadores? Quem sabe ali brigar por um G6? Quem sabe ali brigar por um, não sei, o Top 3? Não sei, o que eu sei é que a gente vai acompanhar aqui toda essa jornada. Se você quiser tá comigo, meu querido, se inscreve aqui. Porque aqui eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve dar. E óbvio, sou entusiasta do futebol nordestino. Esse ano nós temos três clubes do Nordeste na primeira divisão. Tô muito feliz, quero muito que os três tenham muito sucesso. E obviamente vai dar palco aqui pros clubes nordestinos. Se você quiser fazer a tua fezinha, irmão, BetVip, a BetVip. É um novo site de apostas que surgiu esse ano. Mas, meus amigos, é um site do Wesley Safadão. É um site que dá até 600 reais de bônus. Tem uma plataforma super fácil de você usar. Porque é um saco você fazer a tua fezinha. Você não entender onde encontrar os jogos. A BetVip, ela tem uma facilidade bacana pra você encontrar o caminho das coisas. E o melhor de tudo, você pode ganhar até 600 reais de bônus. Se você fizer a tua fezinha agora, clicando nesse link que tá na descrição. Se colocar 10 reais, a gente lhe dá mais 10. Se colocar 50, a gente dá mais 50. Se colocar 100, a gente dá 100. 600. Toma mais 600, meu querido. O link tá na descrição. Clica agora. Faz a tua fezinha na BetVip. Lembrando, só para maiores de 18 anos. E utiliza uma grana que você já ia usar pra se divertir, tá bom? Joga com responsabilidade, mas joga na BetVip. Vamos lá. Hoje, o Bahia faz a sua estreia contra o Internacional de Porto Alegre. O jogo vai acontecer hoje, às 6h30 da noite, na Arena Sensacional Beira Rio. É uma arena que muita gente fala, inclusive, que é a arena mais bonita do Brasil. Eu ainda não conheci. Quero muito conhecer. Tanto a do Internacional contra a do Grêmio. mas falam muito bem dessa arena. A verdade é o seguinte, meu querido. As perspectivas, quando se iniciaram, ano passado, o Campeonato Brasileiro, na época o Renato Paiva era do técnico, era uma expectativa falsa. Por quê? Porque por mais que a gente acreditasse que as coisas pudessem acontecer, até porque o Bahia vinha de um grande campeonato baiano, apesar de ter perdido a Copa do Nordeste de forma vergonhosa, na lanterna, a gente acreditou que as coisas poderiam ser diferentes, mas a verdade é como o Renato Paiva fez um trabalho bem ruim. É um técnico, para mim, muito limitado, que ainda precisa de muita evolução dentro de um futebol, para poder entender realmente. E quando a gente fala do futebol brasileiro, é uma anomalia, né? Totalmente diferente do que você vê no mundo inteiro. É um campeonato muito competitivo. A gente vê que nos últimos anos, o Almeiras foi campeão, o Flamengo, o Atlético Mineiro. Então, assim, as coisas vão mudando a todo momento. É diferente de uma Espanha, que é Barça, real, e uma vez na vida, o Atlético de Madrid ganha alguma coisa. Você chega na Alemanha, é sempre o Bayern de Munique. Esse ano é que o Leverkusen está conseguindo tirar essa hegemonia, né? Harry Kane, Zicador, ferrou lá o Bayern de Munique, né? Quando a gente vai também para a Premier League, é um campeonato mais equilibrado, mas nos últimos anos é Liverpool e Manchester City. Então, ficou polarizado nisso. O Campeonato Brasileiro tem essa diversidade, né? Então, a perspectiva que a gente tem esse ano é totalmente diferente. Porque se, por um lado, ano passado, tinha o Paiva, esse ano tem o Rogério Senna. Que por mais que não seja unanimidade, que esteja sendo criticado por muitos que estão vendo esse vídeo, a verdade é que ele é um técnico e a gente conhece esse campeonato. Inclusive, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né, cara? Então, é um cara que ele entende de campeonato brasileiro, sem falar que, como jogador também, ele já era um líder e também ganhou algumas taças brasileiras. Acho que é tricampeão brasileiro, eu acho. Como jogador, não me recordo agora, mas acho que ele é tricampeão, né? Foi em 2005, 2006, 2007, 2006, 2007, 2008. Mais ou menos isso que ele ganhou pelo São Paulo. Mas é um técnico que entende muito mais do que o Renato Paiva. Você pode não gostar do Rogério, mas ali convir que é um técnico, hoje, a gente tem que colocar top 5 no Brasil, tá? Top 5 de brasileiros, técnicos brasileiros. Inclusive, muita gente fala, no futuro, ele pode ser seleção brasileira, né? Eu acho possível, sim. Mas a verdade é que a perspectiva que eu tenho para o Bahia hoje é muito mais pé no chão do que eu tinha ano passado. Ano passado, eu acreditei de verdade, me iludi, achando que poderia ter um campeonato de libertadores. Esse ano, eu acho que o Bahia consegue fazer um campeonato de meio de tabela, sabe? E pode, por que não, dependendo dos reforços que chegarem, de estabelecer uma pré-libertadores. Mas eu acho que o campeonato do Bahia, esse ano, tem que ser um campeonato de consolidação. Não pode ser um campeonato para brigar contra o rebaixamento, e tem que ser um campeonato ali do G10. G10, sabe? O que vier acima do G10, para mim, é lucro para o Bahia. Talvez você possa estar olhando e falar, ah, Lula, é um absurdo. Essa é a sua opinião. O Bahia tem que brigar por coisas maiores. Eu também concordo. Mas é preciso que você comece a criar raiz dentro de um campeonato. Como, por exemplo, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele criou raízes dentro do campeonato, e a gente não consegue enxergar hoje um Atlético Paranaense caindo para a segunda divisão. Então, eu acho que eu vejo muito isso para o Bahia, como o Fortaleza também, por exemplo. Até ano passado, até teve uma quedinha, depois que perdeu a Sul-Americana, mas vem criando raízes, vem conseguindo manter-se bem ali na primeira divisão. Essa é a minha expectativa para o Bahia, que se mantenha bem. E eu acho muito bacana estrear bem hoje. Estrear bem, pelo menos ali, não perdendo. Você jogar no Beira Rio, no Astreta do Campeonato Brasileiro, e você não perder, e ter performance, que para mim é mais importante. O resultado é importante, mas o resultado com performance, para mim, é mais importante. Então, se o Bahia tem uma performance hoje positiva, jogando dentro de uma arena que é bem complicado de jogar, acho que já começa com o pé direito sim, tá? Vamos falar agora sobre o Renato... Só lembrando que quando acabar o jogo, eu vou trazer o pós-jogo, tá? Para as informações para a gente sacar tudo aí. Vamos falar aqui sobre o Fábio Mota, porque o Fábio Mota, ele foi para um podcast, e essa página aqui é muito bacana, tá? Nordeste Elite, eu gosto muito. Então, assim, se vocês seguirem, vai ser bacana para vocês. Tem alguns detalhes interessantes que saem aqui. Mas vamos ver o que o Fábio Mota falou, ele falou que o Bahia ficou com medo do Vitória, será? Porque os caras lá fizeram certo, eles sabiam que eu perdi a Copa do Nordeste para a gente, botaram o Sub-20, sabiam que perdia. Aí, pegaram o Sub-20 dele, levaram para jogar lá contra o Botafogo, para tomar 4x0, uma vergonha, uma instituição que tem um conglomerado de 13 clubes e tal, botar Sub-20 para tomar 4x0, mas sabiam que se classificasse, a gente enfrentava ele, fazia com ele o que a gente fez no Campeonato Baiano. Cara, o Fábio Mota aqui se referiu àquela situação, onde o Bahia, ele colocou o Sub-20 para jogar, acho que com o Botafogo, com o Botafogo, acabou que o Botafogo conseguiu se classificar para a próxima fase, já caiu, perdeu para o CRB nos pênaltis, seria o Vitória que jogaria nesse jogo contra o CRB, mas a verdade é que a gente viu que a mágoa ficou, a mágoa ficou, e ele falou, só botou porque ficou com medo de perder para a gente, eu acho que muito mais do que isso, Fábio, eu acho que foi um erro de planejamento da sua parte, da sua comissão técnica, porque teve jogo que o Vitória poupou o time sem estar classificado, é um risco muito grande, inclusive quem fez isso foi o próprio Sport também aqui, eu falei na época, disse, ó, é um absurdo isso, você poupar jogadores, tendo ainda uma possibilidade de não se classificar, sabe, então acho que você não tem que ficar chateado com o Bahia, você tem que ficar chateado com a sua comissão técnica, porque eu acredito sim, que o Vitória poderia dar muito trabalho na Copa do Nordeste, se tivesse passado pela próxima fase, seria também um dos favoritos ao título sim, por toda a história que tem na Copa do Nordeste, mas foi uma escolha da comissão técnica do Vitória, que fez com que ele passasse, e não a atitude do Bahia, talvez, talvez fizeram de algo pensado, sim, mas foi uma consequência do erro da comissão técnica do Condê, não sei se você também participou dessa decisão de colocar time misto, time reserva, antes de estar classificado, felizmente, a coisa não deu, não aconteceu como esperado, quero saber a opinião de vocês, para vocês, qual é a classificação do Bahia nesse campeonato brasileiro, você acha que ficar no meio de tabela, briga contra o rebaixamento, vai para a Libertadores, vai ficar no meio termo ali, eu não sei, comenta aqui, quero saber a tua opinião, e outra coisa, fala para mim também aqui, o que você achou desse comentário, do presidente do Vitória, Fábio Mota, você acha que foi pensado, que foi culpa do Bahia, que foi culpa do Bahia, enfim, comenta aqui, quero saber a tua opinião, e é claro, qualquer atualização, eu volto e trago tudo na íntegra, um abraço, fiquem com Deus, até já, tchau, tchau.